Veja nesta edição, tratamentos dermatológicos são oferecidos gratuitamente em Belém. Empresas adotarão um novo termo de rescisão de contrato de trabalho. O programa quer proteger áreas da região amazônica. Primeira conferência macro-regional de desenvolvimento acontece em Belém. Solidariedade de professores e alunos beneficiam crianças da ilha de Cotijuba. Metade das mortes no trânsito no Pará acontece com motocicletas e alimentos nutritivos enriquecem a gastronomia asiática. Nazaré Notícias desta terça-feira, 30 de outubro, já está no ar. Começamos o Jornal de hoje falando sobre saúde. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, cerca de 10 milhões de pessoas apresentam alguma doença de pele. E os tratamentos nem sempre são baratos. Aqui no Pará, a Universidade Estadual oferece gratuitamente diversos tratamentos. O serviço já existe há mais de 15 anos. Micoses, rancenias e câncer de pele e acne. As ocorrências são comuns no Ambulatório de Dermatologia da Universidade do Estado do Pará. Por dia, são cerca de 60 atendimentos com pacientes de Belém e do interior do Estado. O sistema funciona assim. O paciente procura o Centro de Saúde Escola do Marco, que fica na Avenida Romo Maiorana. É marcada uma consulta. Ele vem para a consulta com o dermatologista. Só médico atende aqui, dermatologista. E dependendo desse caso, ou ele é atendido e não precisa marcar retorno, ou se ele precisa marcar retorno, é agendado o retorno até a alta desse paciente. As consultas e os medicamentos são gratuitos, bem como a realização de pequenas cirurgias. Existem ambulatórios específicos para o tratamento da psoríase, da leishmaniose, tumores na pele, a cosmiatria e a dermatologia pediátrica e também em grávidas. O ambulatório funciona há 18 anos e tem cerca de 30 mil pacientes cadastrados. Hoje, já é referência no Estado do Pará no tratamento da psoríase. O lado acadêmico ajuda os universitários a observarem a teoria na prática. Esse espaço é importante para nós praticarmos o que nós aprendemos na sala de aula. Nós vemos na sala de aula a teoria da dermatologia. Quando nós chegamos aqui, nós estamos então na prática clínica. Nós vamos ver os pacientes e ver as lesões que nós vemos na sala de aula. Isso é importante para a nossa prática clínica. Os acadêmicos de medicina acompanham o atendimento no terceiro ano. Já os residentes praticam as especialidades todos os dias. É muito importante porque eles não veem só a teoria. Eles visualizam aquilo que eles estão aprendendo na sala de aula no paciente. Então eles aprendem a lidar com o paciente e a tratar e diagnosticar esse paciente. Então é muito importante na formação de qualquer médico, já que a pele é o maior órgão do corpo humano. E o Centro de Saúde Escola da UEPA realiza durante o dia de hoje um evento em celebração ao Outubro Rosa, Movimento Internacional de Combate ao Câncer de Mama. A programação vai até às seis horas da tarde e o evento é aberto ao público e contará com palestras ministradas por médicos, professores e alunos da UEPA. Entre os temas abordados estão formas de tratamento do câncer de mama, diagnósticos e câncer de colo de útero. O Centro de Saúde Escola é um local de ensino e assistência à população e educação dos alunos dos cursos de saúde da UEPA e está localizado na antiga Avenida 25 de Setembro, em Belém. Empresas e organizações devem obrigatoriamente, a partir de 10 de novembro, adotar o novo Termo de Recisão de Contrato de Trabalho. O termo é um documento indispensável para que o trabalhador dê entrada ao seguro-desemprego e no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Marcos, o novo modelo apresenta informações mais detalhadas sobre os valores rescisórios recebidos no término do contrato de trabalho. No documento irá conter, por exemplo, a quantidade de horas extras realizadas e o valor que o empregado recebeu por cada uma delas. Junto com o novo modelo do término de rescisão do contrato de trabalho, será utilizado também o novo modelo para quitação, que é quando o contrato de trabalho é encerrado antes de um ano de serviço. O empregado que quiser receber o seguro-desemprego e o FGTS a partir do dia 1º de novembro, deverá apresentar o novo modelo. O modelo antigo não será mais aceito pela Caixa Econômica Federal. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Aumentou o número de acidentes e mortes no trabalho no Brasil em 2011. Os dados são do Anuário Estatístico da Previdência Social. Foram mais de 131 acidentes fatais no ano passado em relação a 2010. Morreram trabalhando em 2011 2.884 pessoas, uma alta de 4,7%. Na região norte, o Pará fica em primeiro lugar no número de acidentes registrados e de óbitos, com 11.376 acidentes, incluindo os trabalhadores com ou sem carteira assinada. Destes, 74 morreram e 269 apresentaram incapacidade total para desempenhar suas funções, segundo o relatório da Previdência Social. Foi lançado em 2002 pelo Governo Federal um programa que tem o objetivo de proteger áreas da Amazônia, chamado ARPA. Este ano, o Pará conseguiu entrar no programa e já possui três áreas consolidadas. O programa é uma iniciativa do Governo Federal. Ele abrange todos os estados da Amazônia e busca criar e consolidar unidades de conservação. De acordo com o programa, estas unidades devem representar, no mínimo, 10% da Amazônia brasileira. E nesses 10 anos, este número já foi atingido. Agora, a nova meta é de que em até 2025, estas unidades representem 17% da Amazônia. Em 2012, o Pará conseguiu entrar no programa. O estado do Pará detém grande parte dessas áreas de preservação e nada mais justo de que nós pudéssemos também estar buscando parte desses recursos, são doações internacionais para a conservação de biodiversidade, para auxiliar o estado na manutenção e na consolidação dessas unidades criadas. O Pará estuda unidades de conservação e já conseguiu aprovar o apoio para três destas unidades. As unidades criadas que nós conseguimos receber apoio do programa Áreas Protegidas na Amazônia, é a Reserva Biológica de Maicuru e a Estação Ecológica do Grão Pará, todos eles na Calha Norte. São unidades de proteção integral e que passam, a partir desse ano, já um programa de planejamento e recursos do governo federal. Agora, o estado do Pará busca criar três novas unidades de conservação, sendo duas no Marajó. O objetivo é transformar a região em reserva da biosfera, um título dado pela ONU. São estudos que vão ser feitos no Marajó, uma na área costeira e uma outra também no centro Marajó, que é do ponto de vista do interesse da biodiversidade. A terceira área que está sendo apoiada para a criação está no Oeste do Pará. A criação e consolidação dessas unidades de conservação devem trazer importantes recursos para o estado. Essas áreas podem estar oferecendo toda uma geração de renda a partir do que a gente pode estar tirando e estar conhecendo nessas áreas, do ponto de vista de fármaco, do ponto de vista da produção da própria material não madeireiro. Enfim, existe uma série de oportunidades embutidas dentro dessas áreas que nós precisamos estar provocando e tirando proveito delas. Eleições 2012. Terminada a apuração do segundo turno das eleições municipais, o PMDB é o partido que mais elegeu prefeitos em 2012. De acordo com os resultados do primeiro e do segundo turno divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, os PMDBistas conquistaram 1.024 das 5.568 prefeituras em disputa. Em seguida, aparece o PSDB com 702 prefeituras, o PT com 635, o PSD com 497, o PP com 469 e o PSB com 442 prefeituras. O partido que recebeu mais votos para prefeito no país foi o PT. Foram 17.263.259 votos. O Ministério de Integração Nacional e a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a Sudã, realizaram em Belém a primeira Conferência Macro-Regional de Desenvolvimento Regional. O evento termina amanhã. A primeira Conferência Macro-Regional de Desenvolvimento Regional do Norte vai eleger propostas de avanços do norte do país para serem apresentados à Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional que acontece em novembro em Brasília. A nossa expectativa é de que realmente essa conferência nos possibilite a apresentação de propostas que visem realmente essa integração macro-regional, essa integração entre as regiões, principalmente a região norte. A macro-regional reúne 110 delegados eleitos nas conferências dos sete estados da região, Pará, Acre, Amapá, Amazonas, Roraima, Rondônia e Tocantins. O foco dos debates é buscar alternativas para o novo modelo de desenvolvimento que concilie crescimento econômico com redução das desigualdades sociais e regionais. Os benefícios estão no sentido de fortalecer a discussão a partir dos segmentos sociais, governamentais e não governamentais. Então essa discussão é fomentada, é promovida pelo governo federal. Na programação, a apresentação do Plano de Desenvolvimento da Amazônia, além de debates sobre problemas de logística, de transporte na região norte e o papel das instituições públicas e privadas para o desenvolvimento regional. As conferências foram feitas nos 27 estados da federação, agora estamos fazendo nas macro-regionais e depois virá a conferência nacional em fevereiro do próximo ano. Então o objetivo é legitimar, é dar proeminência política a uma nova política nacional de desenvolvimento regional, de tal modo que se transforma em uma política de Estado, uma política permanente. De acordo com o Boletim de Focos de Calor e Desmatamento realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará, o desmatamento registrado no Estado em setembro de 2012 foi o menor apresentado no mês desde o ano de 2008, mas os números de focos de calor foi o segundo maior no período. De acordo com o documento, em setembro deste ano foram detectados quase 38 quilômetros quadrados de área desmatada em todo o Estado do Pará e 6.870 focos de calor. O município com maior área desmatada foi Altamira, com quase 12 quilômetros quadrados. De um modo geral, o desmatamento ocorreu nas proximidades e no interior de unidades de conservação e terras indígenas, o que demonstra que mesmo estando legalmente protegidas, as unidades de conservação continuam ameaçadas pelo desmatamento. Em relação aos 6.870 focos de calor registrados, a maior incidência ocorreu em São Félix do Xingu, com 1.259 focos, seguido por Altamira, com 708, e 48% dos municípios registraram entre 1 e 10 focos de calor. Os juízes brasileiros tiveram menos processos sob sua responsabilidade em 2011. Um relatório divulgado ontem pelo Conselho Nacional de Justiça mostra que a carga de trabalho dos juízes no ano passado foi em média de 4.594 processos, um número 12% inferior ao número de 2010. No ano passado, quase 90 milhões de processos tramitavam no judiciário brasileiro. Desses, 63 milhões já estavam pendentes desde o início do ano e 26 milhões eram casos novos. A Justiça conta com 17 mil juízes e 366 mil servidores. Há uma média de 8,8 magistrados para cada grupo de 100 mil habitantes. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes começou a instalar, nesta semana, uma lombada eletrônica no quilômetro 18 da rodovia BR-316, em Marituba, na região metropolitana de Belém. A lombada será colocada em frente ao Colégio Juscelino Kubitschek, que foi nesse trecho da rodovia que, em setembro deste ano, a estudante Suzane Oliveira Cordeiro, de 17 anos, morreu atropelada por um caminhão. De acordo com o DENIT, 78 equipamentos serão instalados em todo o Estado para reduzir os acidentes nas rodovias federais que cortam o Pará. A solidariedade de professores e alunos de uma escola pública de Belém que atende crianças carentes da ilha de Cotijuba vem ganhando proporção a cada ano. Para este fim de ano, o projeto Natal Solidário pretende contemplar cerca de mil crianças. O projeto Natal Solidário foi organizado em 2003 pela professora e coordenadora da Ação Solidária, Mara Lima. Bom, a história do projeto surgiu no período de avaliação da escola em que eu trabalhava. Na época, era o Generalíssimo Deodoro, não era ainda Deodoro de Mendonça. E no dia da minha avaliação, antes da minha avaliação, eu pedi para que cada aluno levasse um brinquedo para que nós pudéssemos fazer a Semana Solidária. A campanha envolve professores e alunos da escola Deodoro de Mendonça e padrinhos ligados ao projeto Natal Solidário e conta com as crianças da ilha de Cotijuba, escolhidas pelo projeto. Foi aí que entrou o professor Simeão, que eu liguei para ele, falando da situação, que eu tinha uma certa quantidade de brinquedo, mas que não sabia o que fazer e nem onde entregar. E aí ele deu a ideia da ilha de Cotijuba, por ele conhecer, ter alguns professores que ele tem contato lá, que poderiam nos facilitar a chegada até lá. Esta é a décima edição da arrecadação de brinquedos para apresentear as crianças ribeirinhas, na faixa etária de 0 a 13 anos. Cerca de mil crianças devem receber os presentes neste Natal. A gente passou a ter como foco a solidariedade, a gente vê que nas nossas escolas nós estamos com a violência muito aflorada e isso para nós é muito preocupante. E nesse período a gente procura trabalhar a solidariedade, a paz, o amor, a doação. Para quem desejar fazer parte do projeto Natal Solidário e fazer uma criança feliz, é só ligar para os telefones 32 33 24 25 ou 81 37 24 25. A inadimplência das empresas brasileiras teve queda de 9,2% em setembro na comparação com agosto. É a menor variação mensal nesse tipo de comparação desde maio. Já em relação no acumulado do ano, a inadimplência das pessoas jurídicas teve crescimento, que foi de 12,7% em relação ao ano passado. Os cheques sem fundos tiveram nos nove primeiros meses de 2012 um aumento de 8,8% quando comparado com o acúmulo de janeiro a julho de 2011. Metade das mortes no trânsito paraense tem como causa acidentes com motocicletas. O levantamento do Departamento de Trânsito do Pará estima que até o final do ano, 900 acidentes com motos sejam registrados. Elas ocupam 70% da frota de veículos do Pará. Estão em todas as ruas e em muitos casos irregulares. Em uma frota de 700 mil motocicletas nos 143 municípios paraenses, estima-se que mais de 200 mil circulem clandestinamente. O diretor do Departamento Estadual de Trânsito revela a preocupação na quantidade de acidentes envolvendo condutores e passageiros de motocicletas. Nos últimos cinco anos nós estamos verificando que está havendo uma crescente. Não só na frota de motocicletas, de ciclomotores e motonetas, mas principalmente com o aumento da frota, assustadoramente o registro de acidentes. E da vitimação fatal desses condutores ou desses passageiros de motocicletas. Tanto é que a nível de Belém, hoje, o número de condutores ou passageiros de motocicletas vítimas fatais é igual o de pedestres. E a nível de estado do Pará, representa quase que 50% do total de vítimas fatais. Até agosto de 2011, foram 11.973 vítimas do trânsito paraense. As motos estavam presentes em 493 desses acidentes, sendo que 394 vítimas eram condutores ou passageiros. Quando você está dentro de um automóvel, de uma caminhonete, você tem a estrutura física do veículo que lhe dá uma proteção maior. Na motocicleta, se você não estiver usando o capacete, você não tem proteção nenhuma. Ou seja, é a sua estrutura corporal. E o acidentado de moto, quase sempre, ele é politraumatizado. Principalmente quando a motocicleta colide com o objeto fixo ou colide com o outro veículo. A presença da motocicleta é tão evidente nas cidades do Pará que, na maioria dos municípios, a quantidade de motos supera o de carros. Em algumas situações, equivale a 90% da frota de todos os veículos. Apenas nas cidades de Belém, Ananindeua e Barca Arena, o número de carros supera o de motos. No sul do Pará, em Xinguara, a frota é de 17.976 veículos, sendo 12.890 motos. Em redenção dos 37.633 veículos, 25.200 são motos. Em Tailândia, a frota de 11.401 veículos corresponde a 7.115 motos. E quanto aos ocidentes, a previsão é que vão passar de 900 até dezembro deste ano. Parece que ser quanto mais o comportamento do condutor de motocicleta de desobedecer as normas e as regras. A percepção que ele tem que ter é que, em uma colisão de uma motocicleta com outro veículo de maior porte, quem vai levar menos vantagem vão ser eles. A gente tem a percepção de que, principalmente se os condutores tiverem mais cuidado, mais prudência e responsabilidade com as suas próprias vidas, a gente vai ter também uma diminuição. Você conhece o segredo milenar da longevidade do povo asiático? A resposta pode estar na gastronomia que contempla alimentos nutritivos à base de arroz, algas, legumes, verduras e peixes. É o que você acompanha agora na reportagem de Larissa Cristina. Cores e sabores inigualáveis. São pratos saudáveis que guardam o segredo da longevidade do povo asiático. Sushi do Japão, bife da Coreia, lombo agridoce da China. Juntos formam um cardápio nutritivo e saboroso. É uma novidade para a região norte, procurando diferencial não só de uma comida japonesa, para trazer a gastronomia asiática, envolvendo aí a tradicional comida tailandesa, chinesa e a indiana, bem como a coreana também. Uma gastronomia saudável e ágil. Um yakisoba é preparado em 4 minutos. Isso porque utiliza uma panela especial fabricada na China há mais de 3 mil anos. Um dos segredos da culinária asiática é o modo de preparo dos produtos. Aqui, por exemplo, se utiliza a panela wok, que proporciona rapidez e agilidade, além de levar pouca gordura saturada, tornando os pratos muitos mais leves e saborosos. Toda a qualidade da cozinha asiática reflete na vida da população. O Japão é o país com maior expectativa de vida do planeta, 83 anos. A preferência tradicional nos pratos quentes é o yakisoba. Yakisoba é uma expressão local correta. E não pense que são só pratos cruz ou quentes. Os doces também fazem parte do cardápio. Uma sobremesa de tempurá com sorvete revela a mistura das cozinhas da Ásia e do Ocidente. Já a banana caramelada aguça o paladar dos adeptos. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!